Voltamos com mais um joguinho da hora para o nosso canal Totally Reliable Delivered Services Vamos lá Tem que fazer entrega Como que pega aqui? Peguei Vamos fazer entrega Coloquei ali Posso trocar o cabelo? Vai ser o vovô, o véio Vai ser o véio Ai, o tio Ah, correndo, correndo Minha, nossa, o véio está rodando F2 dive Minha, nossa Onde nós vamos? Carinho, entrar no carinho Minha, mas como é que entra aqui? Uhul Minha, nossa Minha, nossa Ah, vamos botar o carrinho O que é esse tio aqui? Oh, véio, 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 véio Nossa, deu um tapa nele e tomou na cara Trenzinho Uhul Trenzinho, pega Ah, tomou o trenzinho Uhul Me derrubaram aqui, ó Caiu o trenzinho Olha o caminhãozinho Peraí Minha, como é difícil controlar esse véio Minha, nossa Aí Tô no caminhão Minha, nossa Minha, nossa Tá, eu tenho até aquele objetivo ali O crofre O que é aquilo? O cofre? Minha, o que é isso? Vamos cair sozinho Chegamos aqui O que é isso? Nova entrega Tem que fazer Ah, não sei Vamos brincar com o carrinho aqui Uhul Ih, é muito led Oh, tá, isso é da hora, hein Aê, boa Uhul Minha, nossa Capotão de negócio Tio Minha, nossa É horrível de controlar Pão de cidade Pão de cidade Olha, uma rampa Minha, nossa Peraí Vamos na rampa É Quero pra ir na rampa Eu virou outro cara O tio morreu Apareceu esse Oxi Nossa O que tem a ver Entra aí Entra aí Pra que fazer isso? Entra aí Atrapelando o cara Vai, mais uma tentativa Agora vai, hein Agora vai Devagarzinho Devagarzinho Uhul Nossa Consegui um prêmio Uhul Uhul Vamos ver o que tem Em cima de uma montanha Que isso? Ah Eu tenho um tronco Rolando Minha, nossa Vou pegar esse carrinho aqui Toda vez vai pegar o carrinho É difícil Uhul Para o balão Para o balão Para o balão Vamos pegar o balão Vamos pegar o balão Deixa eu pegar o balão Dá para pegar o balão Ah totem Uhul Eu não acredito que eu possa tocar o céu Tem um peixe aqui Eu não entendi nada o que é pra fazer Ah, consegui! Delivered a você Ah, tem que pegar aqui a caixa Ah, tem que pegar aqui Ah, tem que pegar aqui Ah, ah, é sim Ah, ah, ah Ah, é sim E aí Ah, ah Que de novo? Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto